Bom dia! Bom, hoje o nosso tema será términos doloridos. Eu tenho recebido muita gente aqui com términos na relação amorosa doloridíssimas. E agora, com essa facilidade digital, essa facilidade que nós temos do WhatsApp, do Messenger, das redes sociais, os términos estão chegando sem a mínima ética, sem o mínimo amor e respeito ao próximo. E isso não tem sido legal. Eu tenho visto aqui no consultório pessoas terminando pelo WhatsApp, gente. Relacionamento de três anos, quatro anos, cinco anos, eu recentemente recebi uma noiva e ela me pediu que eu falasse sobre o problema dela, ela que me inspirou a isso. Ela noiva, o noivo fez uma viagem com ela e quando voltou, passou um WhatsApp dizendo, olha, essa foi a nossa última viagem. Não quero me casar com você. Aqui, terminamos. Pelo WhatsApp, gente. Isso fere a ética humana, fere a ética das relações amorosas, a ética amigável, né? Da ética que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, façamos ao outro aquilo que queremos que nos faça. Isso é código de honra, de ética. E a gente pensa que depois não volta volta pra gente? Claro que volta. E quando acontece com a gente, porque o outro fez, a gente sabe que está sendo corrigido pela lei, né? Não é que a gente deseje, mas é lei, né? E a lei vem e nos traz esse retorno. Outro término que também eu tive aqui muito doloridíssima essa semana, uma... eles dois formados em direito, ele viaja com uma turma e quando chega no aeroporto, na cidade que ele está, simplesmente diz a ela que não dá mais e não quer mais a relação, que está se sentindo muito preso, que está se sentindo tendo que dar muitas satisfações. pessoas. Gente, o que é que a gente precisa fazer? É necessário que a gente... é necessário que a gente fique sem querer, sem gostar da pessoa? Claro que não. Claro que não. Ou até mesmo porque quer sair da relação. Todo mundo tem direito a sair de uma relação. Nós não temos o direito de ferir para sair de uma relação. A saída de uma relação já é dolorosa. Ainda fazer com que ela seja dolorida mais ainda, aí vem o caráter, né? Aí vem a natureza da pessoa, vem a educação emocional, vem uma série de fatores, como essa pessoa lida com perdas, como essa pessoa lida com ganhos. Tudo isso é necessário que a gente perceba, para a gente não ferir. É necessário que a gente tenha cuidado com o outro, com a gente também, porque às vezes a gente joga fora nossa imagem por causa de uma conclusão desta aí. Faz de uma forma, né? sem o mínimo respeito, sem dar o mínimo valor. Uma pessoa que é noiva, uma pessoa que já é uma namorada de um ano, pode ser de um mês. O outro precisa ser respeitado. É sentar e acertar. Olha, não quero mais. não estou mais afim. Por isso, por isso e por isso. Tchau, tchau. É essa a necessidade que temos de fazermos com o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, seja homem, seja mulher. Temos que entender essas questões, né? para a gente poder ter mais amor na terra, ter mais respeito um pelo outro. Pessoas que são às vezes casadas, simplesmente arrumam outra e vira para a cara da mulher e diz, olha, a partir de hoje não lhe cara mais. Vou morar com fulana. É assim? Por que que não disse antes? Por que não deu sinais antes, né? E se deu sinais porque não sentou para conversar? Todo mundo tem direito a se apaixonar até por outro. Isso é natural até, né? Ninguém vai impedir que o outro venha e lhe dê, né? Tudo que você almeja. Ninguém, ninguém na terra, na terra, vai nos abastecer de tudo que a gente deseja. Não vai. E aí a gente fica buscando quimeras, sabe? Ai, pula de galo em galho, como eu já falei, né? Aí vai pulando, achando que o outro vai nos dar, que o outro vai fazer. Vai nada. Vai nada. Ninguém tem tudo para nos dar, porque ainda somos seres, como diz os gregos, poese em construção, que eu tenho dito aqui em outros vídeos nossos, né? Então, que a gente possa sair de cabeça erguida da forma como entrou. Você não entrou paquerando, gostando, beijando? E por que que não pode ir embora respeitando? Olha, não quero mais. Ninguém é forçado a querer o outro, né? E às vezes a gente deixa marcas horríveis. E tem pessoas super sensíveis que a gente não imagina a extensão que pode ter. Pessoas que têm... Problema... Desculpa, hein? Tô gripadinha. Pessoas que têm problemas seríssimos com perdas, que aí vai tentar o suicídio, né? E a gente pode evitar tudo isso, sentar e conversar, acertar, né? Assim como sentamos, conversamos e acertamos para começar, tá? Então, fica meu recado do dia de hoje, para que a gente possa ter muito cuidado com os términos, tá? Termine, mas de cabeça erguida. Até a próxima quinta, porque estaremos aqui. Beijos!